Caí num time ruim hoje, passei raiva, agora chegar em casa, esfriar a cabeça, chega velho, eu quero, gosto de jogar só com as lendas, eu desabafo isso aqui, certo? Caí num time fraco hoje, tem, semana passada caí num time bom, beleza, hoje dava pra equilibrar, só tapa, ficamos na roda, vem pro fute, hashtag vem pro fute. De cabeça quente um pouco aqui ó, fico fodido quando jogo com os caras que não conseguem dominar uma bola, velho, a bola tá queimando no pé desses caras, família, vem pro fute, velho.